Governo Hamutuk Igreja Local lança o website carta acreditação para jornalistas nacional no internacional nebe-se-halo cobertura durante visita a Papa Francisco e a Timor-Leste. Governo Hamutuk Igreja Local terça-feira ne lança o website carta acreditação para jornalistas nacional no internacional nebe-se-halo cobertura durante visita a Papa Francisco e a Timor-Leste. Website ne lança Rússi, secretário de Estado de Comunicação Social, Expedito Dias Jiménez, arcebispo metropolitana Dili, Dom Vercílio Cardeal do Carmo da Silva, no coordenador geral alto nível institucional, Tomás Cabral. Expedito Dias Jiménez informa, processo acreditação ne, equipa mídia, visita a Papa Francisco e a Timor-Leste, se verifica badados no documento nebe-se-halo cobertura na lista moloco válida. E tamoço, se a Ré vai ter processo de acreditação, Liliu, vai critérios nebe-se-halo cobertura na lista moloco válida. Liliu, se a equipa mídia vai visitar o Papa Nian, secretariado, depois de a milança e toda a motoclança, processo de acreditação ne, a me serra a verificação, detalhe, dados no documento nebe-se-halo cobertura na lista moloco válida. Depois, a me serra a verificação, incluímos autenticidade, vai informação clara, novela-lose, nova lida, fila-fale, documento nebe-se-halo cobertura na lista moloco válida. Arcebispo Metropolitana Dili, Dom Verzilho Cardeal do Carmo da Silva, considera, jornalista-se-halo cobertura durante a visita Santo Padre Nian e Dili. A acreditação da média nacional nian, itabela-larengatá, tal, on a fato inaí, nebe-se-halo cobertura na preparação, baía, evento. E, dê-não, reforzando-lose, mas, mas, Itaú, tu, catec, e, cara, que aturdu, ni, baía, mundo, boate, nebe-se-halo cobertura, boate, nebe-se-halo cobertura na identidade no país, no da raçao, e, idê-se-halo cobertura na vida, lhe-russi, acreditação, e, cara, atura, tais dunica, e, da Bé-se-halo cobertura na pele, mas, foi um belo-fonsai-media, mensagem, imagens, por outro, lhe-russi telemedia. Criteira Jornalista Nacional ou Internacional Nebea Tureta em Carta Acreditação. Precisa, preenche, formulário, nebe anexa, carteira profissional russi, conselho e imprensa, cartão, identidade e instituição, nobel acesso de russi, portal governo Timor-Leste. Timote Guzmão, RTTL.